Fala galera! Vou mostrar nesse tutorial um método para você deixar o seu vídeo com uma qualidade muito superior, usando o aplicativo CapCut. Usei esse vídeo para demonstrar, mas você pode usar qualquer tipo de vídeo, futebol, filmes, pois o método funcionará do mesmo jeito. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!